O que é o senhor da Comissão de Fiscalização? 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 o Poder Executivo a suplementar, transpor dotações para poder viabilizar essa despesa. Mas uma despesa que a gente não sabe nem o que vai ser. Nem quanto que vai ser. A gente debateu isso na CCJ, por exemplo... Mas ele disse que ia pedir vista aqui. Eu já tinha dito na CCJ que ia pedir vista aqui para entender melhor. Porque quando eu vou falar com o Vaguinho sobre esse projeto, o Vaguinho disse que a Secretaria da Fazenda não tinha conhecimento desse projeto. Isso me deixou preocupado. É recurso. Exatamente. A Fazenda não tinha informação sobre esse projeto. Por isso que eu fiquei preocupado em relação a ele. Eu queria entender melhor. Eu queria uma configuração. Eu também não entendo por que ele que passei com um projeto dessa natureza aí. Aquela parte da educação que o secretário da... O artigo 7. Muito estranho, né? Estranho, sim. O Vaguinho não sabe. É bom, mas tudo bem. É bom para a gente entender porque a gente já aprovou aqui na casa diversas vezes projetos dizendo, ah, adiantamento de 20 mil para fazer a viagem lá para a Tailândia das Crianças. Adiantamento de... A gente sempre aprovou aqui rapidinho isso. E por que então fazer um projeto para adiantamento que... não se sabe para qual para qual viagem específica e dando liberdade para nós sem limite de gasto. Então isso me deixa preocupado. na segunda-feira, nós estamos aqui na... 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 na realização. clica naquelas três linhazinhas lá em cima. Não, na outra, do outro lado. Isso, para tirar esse aí do lado. E aí dá para dar uma ampliada. Clica no mais lá agora. Isso, já aproxima um pouco, pelo menos. É verdadeiro. Parágrafo único. É vedado ao residente acumular bolsa com qualquer modalidade de auxílio ou bolsa de complemento. É problema médico, senhor. É problema médico, né? É problema médico. É problema médico. É administrativo aqui. É. A modificação do valor do incentivo e se justifica em razão da cidade com maior lesão e candidatos interessados a especialização em medicina da família e comunidade. Ele está aumentando a bolsa do médico para quatro. medicina da família e da comunidade de quatro mil reais. Olha a atenção aqui. Ele está reajustando ali o salário dos médicos. É. A bolsa. A bolsa. De quatro mil reais. A bolsa, a bolsa. Tá bom. Relato, tá bom. Relato. Pela. 86, qual? Pela. Aprova-se. Continua a discussão? Agora eu acompanho. Então tá. Não, tudo certo. É que esse novo layout aqui foi a... Utilizar hoje. Utilizar hoje. É, né? É, tá parado. É. É, tá parado. 94. Vai ser parado pelo Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Não, daqui não sai nada. A Prefeitura não vai investir isso. 87, o P.E. 87. A Prefeitura do Estado de Poder Executivo abrir crédito especial ao achamento do município do ano em curso no valor de 178 mil 886 reais em 75 centavos e da outras providências. Para quê? Vamos ver aqui. Você já passou na CCJ? Já passou na CCJ? É o do Shake Body? Isso, isso. Isso aí é aquele... Você pediu para botar em pauta? Ah? Você pediu pauta, não? Eu acho que eu vou... Eu acho que é importante que também não... Esse aí é mais um recurso que veio carimbado no Ministério da Cultura. Eu te lembro que nós iam botar mais um daqueles de milhão e viga de chegar nos três, ao menos ou menos. Não, esse aí veio carimbado. Esse foi aquele que tu encaminhou para a Finanças? Sim. Você lembra disso aí? Foi. Aí já tinha passado, aí não. Outros nós botamos. É que o outro eu não tinha combinado, né? Eu estava conversando com o Badias, daí o Camisca relatou, daí já tinha relatado. Está aí. Está tudo certo? Eu dou pela aprovação. Não está. Não está. E a 89... Tá lento. 89, o autorizador do exército da executiva é suplementar o orçamento principal do exercício de 2023 no valor de R$ 46 milhões de reais. por conta de transposição de educação e de idade para a igreja. Vai badir. Vamos retomar comigo? 40 milhões é pouca coisa. Em relação a 46 milhões, a gente pode só destacar em relação ao mérito a falta de planejamento que a gente está vendo todo ano em relação a suplementar, né? A gente está no mês de agosto e a gente está suplementando em 46 milhões de reais o orçamento do município. E não é por excesso de arrecadação. é transposição de verba. É saída de um lugar e indo para o outro. Então, assim, por isso é importante uma LDO boa e uma LOA boa para a gente poder ter... não ter tanta surpresa em suplementações desse tipo. É, pelo valor, né? Chega a ser... vai dar a impressão de uma grande desorganização, né? Todo respeito, né? Porque tu com um orçamento de R$ 2 bilhões, né? Um orçamento de R$ 2 bilhões, R$ 46 milhões faz a diferença. Ah, R$ 4 bilhões, é tudo justa. Mas de R$ 2 bilhões R$ 46 milhões a gente confia que é relevante. Como o secretário Selito ou Varginho também vem na semana que vem? Pode vir os dois? Então a gente segura na semana que vem, pode ser? Pode. Então tá. Daí explica. Inclusive, a justificativa diz aqui. Para eventuais e peço o mês que se quiser necessário sobre a matéria de questão coloca o acordo do técnico da prefeitura e a disposição dos senhores vereadores. Isso, sim. Não está todo. Eles vêm aqui. Não tem a minha vida que se falam em um problema. Não tem a minha vida que se falam em um problema. E se possível, só para a gente deixar registrado o convite em relação pela comissão. O vereador Toninho vai cumprir seu papel, não tenho a menor dúvida disso. Mas eu acho legal o convite formalizado pela comissão. O Varginho e o Selito. O Varginho é feito só em relação ao outro. É, mas é a melhor semana. Até porque eu tenho que ter a expectação da equipe do primeiro. É o P.L89, né? O P.L89 é o relator. Tá. Eu fui com o relator e o outro ele pediu o visto. Certo. Eu tenho relatório de ver o juro. Tá, mas você diz aí, então segura para a segunda. Tá bom, né? Peraí. Check. Eu vou ali para a educação. É o número 94. Algo mais? É o número 94. É o número 94. Ô, Marcos, também tu lembrou, né, cara? Pô, nós ia discutir sobre algumas coisas depois, mas ele para nós é fundamental. E não é só isso, não. Eu acho que tem outros assuntos. Por exemplo, ele tem trazido vários temas em relação à droga, a doença mental, que é o momento de nós fazer reserva de... Boa tarde. 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 Deu uma negra.